Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui no canal. O pessoal está me perguntando, Bruno, será que saiu atualização para o aplicativo WhatsApp para utilizar o chat GPT? Saiu sim, foi atualizado, agora a gente consegue incluir aqui e utilizar o chat GPT no aplicativo WhatsApp. Tem um monte de bobalhão sem informação aí dizendo que não serve para nada. Serve sim, estou ganhando dinheiro com isso, enquanto vocês ficam falando bobagem, falando abobrinhas, asneiras, eu estou aqui ganhando meu dinheiro utilizando estratégias específicas dentro do WhatsApp com o chat GPT. Mas vamos lá para quem quer aprender. Vou abrir aqui o aplicativo WhatsApp, atualizado, resposta D e A, inteligência artificial. É só você clicar aqui, adiciona a chave de API, se você quiser obter a chave de API, é só clicar neste link aqui, que ele te redireciona para o site correto para pegar a chave de API. Escolhe o modelo aqui, eu escolhi o GPT 3.5 Turbo e salve, só isso, aqui. Agora vamos vir aqui para frente, você precisa selecionar aqui, precisa selecionar o WhatsApp, que você quer que ele faça automação, tá bom? E precisa vir aqui em home ou casa, adicionar aqui, ó, resposta desativada. Você precisa ativar, beleza? E vir aqui embaixo e marcar chat GPT. E só fazer o teste aí no seu WhatsApp que você vai ver que vai funcionar e é super bacana. Dá para ganhar dinheiro com isso. Caso você queira aprender, eu vou fazendo os vídeos específicos de como você ganhar dinheiro aqui, utilizando o chat GPT junto com o WhatsApp. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like para ajudar, se inscreve no canal e deixe nos comentários. Está sendo útil? Não está sendo útil? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.